A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Somos mensageiros do Senhor Viemos aqui para também falar As palavras de amor que Jesus aqui deixou E desta luz que brilha com muito fulgor Vamos todos juntos a cantar Vamos juntos a Jesus anunciar Somos mensageiros do Senhor E respostas boas queremos levar Para o nosso enviador Que você o aceitou E desta forma um dia vamos todos juntos louvar Vamos juntos a cantar Vamos juntos a Jesus anunciar Vamos juntos a Jesus anunciar Vamos juntos a Jesus anunciar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL